Idosos no inválidos do município de Cova Lima, em Anáim, Hamutuk, Náim, Hitunulo e o município de Erasic, lá sim o subsídio e a Tinanidane. A tua tem informação clara e está acompanhando a informação. Diretores do Serviço de Solidariedade Social no Inclusão, a capítulo 6 até tem, idosos no inválidos, Hitunulo, Macamata e a Tinanquotuk, tamane, lá reta o subsídio, Tinanane. Mas que não é, nem apresenta o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Cova Lima, quando não resiste a beneficiar os idosos no inválidos, com o número 1, nem até tem, beneficiar os idosos no inválidos, com o Batinané, Hamutuk, Atosida, Sanulura, Sanlima. Pois muito bom dia, amanhã, beneficiários geraram uma terra, uma perfeita, e em 2021, atemos a manhã, para a atribuição, Sinanima. Né, Silanoia, Tinan, 2021, não é? Sim, amanhã, tá, mate. Diretores do Serviço de Solidariedade Social no Inclusão, a Crescenta, Dauda Ocnei, beneficiários do subsídio de Cova Lima, Hamutuk, Rihunen, Nen Nulo, Resinem, Notinangkotuk, Rihunen, Nen Nulo, Resinem, Itu. Orçamento, Nenegovarão, Lihusi, MSC, Alokabai, Doso, Invalidos, Ia Cova Lima, Hamutuk, Milão, Ida, Rihunen, Nulo, Resinem, Ida, Atosualu, Resinwalu, Dolaras-Americano, Orçamento, Dauda Oc, Ben Seteli, A Hua Nalo, Pagamento, Ba Fazer, Da Hulu, Tinan, Nen, Ba Periudo, Fulang, Nen, Nian, Uzi, Cova Lima, Carli, Turus, Reis, Ba, Erteteli, Apura Minimus, A Hua Nalo, Pagamento, Ba XVira, Obrigado.